agora vai dar uma notinha aí ô mercadoria hoje é 5 de 1 de 2023 que é isso, não tá com raiva de que? vai, solta canto palpei e choque isso aí, manda um bom dia aí pra só caboclo de ordem cuida papai isso aqui é na ilha do Malassombro valeu vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá